Eu acredito que se pode pensar no movimento de resistência das mulheres, dos homens negros, das famílias negras, desde que nós fomos sequestradas e sequestrados do continente africano e trazidos para esse país. O que ocorre é que, em determinado período da nossa trajetória, talvez as expressões do afeto tiveram que ser realizadas de uma forma muito peculiar, até como uma forma de não nos colocar mais ainda em perigo. O que eu estou querendo dizer com isso? Houve um tempo da nossa história, e um tempo grande, longo, quatro séculos, em que o exercício dos nossos afetos, a possibilidade de exercício dos nossos vínculos, foram impedidas exatamente por esse sistema de exploração e de dominação. Então, o que aconteceu é que a gente precisou inventar, a gente precisou ressignificar o que é lido, talvez, como afeto, a partir de uma perspectiva eurocentrada. Uma adaptação do nosso afeto, que talvez o mulherismo africano tenha aí uma possibilidade de resgatar esse afeto afrocentrado. E aí